Você tem dedicado um tempo a si mesmo? Muito se fala em qualidade de vida e com um conceito amplo, muitas pessoas entendem essa expressão como um fato de se sentir bem. Essa expressão tornou-se uma busca incansável de pessoas que vivenciam a correria do dia a dia, que falta tempo de lazer ou então de ficar com a família ou outras situações que causam algum tipo de insatisfação. Mas afinal, o que é qualidade de vida? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, qualidade de vida é a percepção que o indivíduo tem da sua posição na vida, em relação aos seus objetivos, expectativas, em relação ao contexto de cultura e valores em que ele vivencia. O conceito de qualidade de vida vem ganhando muito espaço também na área da saúde mental. E estar com uma boa saúde mental é estar com uma qualidade de vida. E você estando bem com o mundo e com si mesmo é muito importante. Para que você possa garantir uma boa qualidade de vida, é importante que você tenha hábitos saudáveis, como por exemplo, praticar algum tipo de exercício, manter uma alimentação equilibrada, fazer algum tipo de lazer que você goste e também manter relações saudáveis, tanto no trabalho como com a família. Ter qualidade de vida é um caminho que se traça dia a dia, com pequenas escolhas que o ser humano faz. Por isso, opte por uma vida mais íntegra e você vai se surpreender com as diferenças que os pequenos gestos podem fazer em sua vida. E ser saudável não se limita somente ao que a gente vê no nosso corpo, mas também estar feliz com uma mente saudável. Isso tudo vai te trazer bem-estar e uma qualidade de vida. Agora eu vou te dar algumas dicas para você ter uma boa qualidade de vida. Melhore seu pensamento, seja saudável, seja feliz, seja ativo, pense positivo, tenha objetivos e metas, sorria, evite isolamento e viva! Obrigada por ter assistido esse vídeo e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto